Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 bases muito boas, muito excelentes para pele oleosa e pele madura. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês as minhas 5 bases queridinhas, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito e deixa seu gostei aí embaixo para mim também, tá? Clica nesse botão gostei e clica no botão inscrever-se para você fazer parte desse grupo de pessoas maravilhosas. Então gente, a primeira base que eu vou compartilhar com vocês que eu amo, que é muito boa para pele oleosa. Lembrando que antes de começar a compartilhar, quero falar para vocês que todas essas bases que eu estou compartilhando aqui tem resinha delas no canal, tá bom? Então você pode conferir a resinha detalhada de cada uma no canal. A primeira que eu quero compartilhar com vocês é essa da Avon, que é a Avon True, que é a Ultramatte Base Líquida, que é a Flawless, acho que é assim que fala, a minha bege claro. Mas no vídeo vocês vão entender porque eu escolhi essa bege claro. Geralmente as bases da Avon para mim é bege médio. Então essa é uma base muito boa, muito legal para pele oleosa e para pele madura também. E a segunda base que eu quero compartilhar com vocês é essa da Dylos, também que é para pele oleosa. É uma base mate, que ela é a prova d'água. É muito legal essa base, gente. Eu gosto bastante dela. Apesar que ela fala que ela é para pele oleosa, mas a oleosidade com ela aparece mais rápido, sabe? Muito mais rápido, mas ela é muito boa também. Eu gosto dela. A terceira base que eu quero compartilhar com vocês é essa da Ruby Kisses, que é muito boa. Que é a base mate de alta cobertura, alta cobertura mesmo. Essa base da Ruby Kisses, muito legal. E a minha quarta queridinha, que eu amo essa base de paixão, é essa da Mary Kay, que foi um super achado, uma super descoberta em 2019. Geralmente eu uso bases da Mary Kay, aquela Time Wise, sabe? E eu resolvi experimentar essa daqui, a At Play da Mary Kay. E eu me surpreendi. Muito boa essa base, gente. Muito boa mesmo. E a minha quinta base que eu quero compartilhar com vocês, que se tivesse que escolher entre essa de 5, uma que eu não fico sem, que eu não ficaria sem, não fico sem mesmo. Mas se eu tivesse que escolher uma dessas para escolha como top 1, seria essa daqui, que é um BB Cream da L'Oreal. Gente, é maravilhoso isso daqui. Acho que toda mulher tem que ter um BB Cream da L'Oreal. É muito bom esse BB Cream. E um preço incrível, né? Um preço maravilhoso, que ele é R$30. Na verdade, esse aqui eu paguei R$25,00, estava na promoção. E é muito bom, gente, esse aqui. Maravilhoso. Tem resenha dele no canal, eu compartilho com vocês a minha experiência com ele. E eu não fico sem esse produto aqui. A minha cor é bege médio. Ele só tem 3 tons. Acho que o único problema desses BB Creams da L'Oreal, como ele não é um produto nacional, ele só tem 3 cores, né? Ele só tem o claro, o médio e o escuro. Mas é muito bom. Eu amo isso aqui. Então foi isso, gente. Foram essas as bases que eu quis compartilhar com vocês, minhas queridinhas. Que eu indico que eu amo, que eu uso no meu dia a dia. É maravilhoso, são maravilhosos. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês com alguma dica, com alguma inspiração de base. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.